Claro que eu sou o lançador, eu sou o único. Não é possível que ninguém vai cair aqui comigo. Não, vou me lutear aqui, pra quando alguém me matar, tá no prêmio máximo, né velho. Ele vai olhar assim, tá pô, esse mole tava solo, mano, tava bem demais. Hum, que isso, tem que set squad? Vou tomar uma fila solo? Tá atrás dos rapazes agora, dos felizados. Esse sal é muito claro, mano. E aí, rapaziada. Tá merda, hein? Tá merda, hein rapaziada. Fazendo mais do que deveria. Matei um squad pra vocês, vou dar um loot bom pra vocês. Vou até ali, ó. Vamos lá. Pra poder pegar os bagulhos pra vocês. Vou pegar o drop aqui. Vou dar uma voltinha por aqui mesmo. Flow. É, agora sim, eu tô no loot máximo. Nossa, agora o cara que me matar vai ficar uma felicidade. Ela se mexeu, velho. Para! Para! Merda. ... ... ... ... ... O tempo é... Dando-lhe a chimpã Unite KIA ZAM Eu sou o líder O líder, né? Dime uma sec, rechargando as shields Tá bela no pitchfine do fim Basada Fica Minha Fica 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 Eu apenas desci a imprensa, usando o local médico Um sec Eles ainda estão lá dentro? Fica Eu posso tirar esse último squad Você é o campeão Apex